Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo de apresentação da Maria Angelina. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui através desse vídeo, meu nome é Tatiana, eu sou a responsável pela criação e pela confecção das bonecas que estão aqui neste canal. Hoje trago para vocês uma bailarina belíssima, eu fiz em duas versões, porque eu queria experimentar um fio que eu nunca tinha usado e eu vou trazer os detalhes aqui para vocês, tá? Então eu fiz no vídeo gravando para vocês a Maria Angelina nessa cor rosinha aqui, tem uma segunda saia em branco e sapatilhas, meia calça e o fio que eu experimentei, o fio novo que eu experimentei, eu fiz essa aqui, a verdinha, com um verde mais escuro embaixo, um verde claro em cima, sapatilhas, meia calça também. Então eu vou falar bastante deste fio para vocês e de todo o material que precisa para confeccionar, para vocês já irem aí se preparando para fazer a Maria Angelina comigo. Bom, antes de mostrar o material utilizado, eu vou mostrar a bonequinha para vocês, tá? Então ela tem uma saia removível e que eu coloquei aqui um cintinho, uma fitinha, porque a saia em si, ela para sozinha na cintura, tá? Não é necessário esse cintinho, essa fita para segurar ela na cintura da boneca, ela vai parar. Mas com o tempo de tanto a criança vestir e despir a boneca, está passando o caminhão, passou, pode ser que isso fique mais largo no corpinho, tá? Então por isso eu estou precavendo e coloquei aqui uma forma de que ela seja ajustável à boneca. É uma saia dupla, então eu tenho aqui a saia superior e a saia inferior. Ok? Outra coisa que é removível na boneca são as sapatilhas. Então você pode até optar em fazer num tom mais neutro e fazer saias de cores diferentes para que sejam trocadas. A sapatilha removível, eu já falei. Aqui um brinquinho que eu coloquei, mas se... É botãozinho de pressão, tá gente? Eu falo sobre isso no vídeo e também no PDF que eu vou disponibilizar. Se a criança for pequena, por favor, não coloque, porque isso aqui está colado e pode ser que a criança de tanto ficar aqui tirando, cutucando, pode ser que consiga tirar. Isso não vai ser legal, tá bom? Pode ser perigoso. Então, quando... Veja bem, para quem você vai fazer, pergunte a idade da criança. Dependendo da idade, sim, coloque adereços. Se não, para a segurança da criança, não faça isso, tá bom? Eu fiz a outra versão, a verdinha, é a mesma receita, só que fiz com um fio diferente, eu vou falar dele para vocês. E aqui eu coloquei só um adereço com florzinhas na cabeça. É a mesma coisa, tá? E a diferença é que aqui eu fiz um cordãozinho de correntinhas para fazer o ajuste na cintura. Então, vamos lá. Para fazer essa versão aqui, eu comprei um fio que ele tem uma pegada ecológica que eu gosto bastante, ele é feito com parte de fios reciclados, é essa linha aí, a Eco Amigurumi, tá? Então, eu usei aqui nas perninhas a branco, aqui em cima da saia, saia superior e o colã, eu usei com... Eu fiz com a verde água e aqui embaixo com a verde água escura, tá? As outras é a Amigurumi Círculo que eu sempre uso aqui no canal, tá bom? E as outras partes, né, da boneca é com a Amigurumi Círculo. O que eu tenho para falar sobre este fio? Ele vem na mesma quantidade da Amigurumi Círculo, mesma metragem, mesma quantidade, a única diferença é a tese, que é um pouquinho, pouca coisa maior. A Amigurumi Círculo tem uma tese de 492 e essa Eco Amigurumi aqui, Eco Amigurumi, é isso mesmo, falei certo? Ela tem uma tese de 516, tá? Deixa eu só confirmar, é isso mesmo, 516. Então, não dá muita diferença de tamanho entre um e outro. Eu, como eu falei, eu gosto dessa parte que fala sobre reciclagem dela, né? Que ela tem uma parte de fios reciclados e eu acho muito legal esse tipo de produto. Então, eu fui, olha, 85% de algodão reciclado e 15% de outras fibras. Ela, para trabalhar, a diferença entre essa linha aqui, da Amigurumi Círculo que eu sempre uso, para essa, é que essa aqui é um pouquinho mais rústica, tá? A fio da Amigurumi, ela é mais lisinha do que essa aqui. Mas, se você perceber, fica um trabalho bonito igual. E o, além de, não tô ganhando nada para falar sobre isso, tá, gente? É só experiência minha mesmo. E, além de ser um fio que tem essa pegada ecológica, que eu acho, assim, fantástico, também ele é metade do preço. Então, se você for comprar fios e gostaria de experimentar algo com um custo-benefício bem legal, eu recomendo que você experimente. Compre um para experimentar, tá? Eu gostei bastante, apesar de ter que me habituar um pouco mais na pegada da linha, como eu te falei. Ela é um pouquinho mais rústica do que a Círculo, mas acho que vai ser super a pena. Bom, e só para completar, certo? As perninhas com eco Amigurumi branco. Aqui, a verde água escura, verde água escura, verde água claro. Aqui, a Amigurumi Círculo Chantilly. Né? Coro de pele é chantilly. Aqui, o cabelo foi com a cacau. E, o que mais? Pretinho, eu uso pretinho e branquinho para os olhinhos, né? Para fazer o contorno dos olhos. E aqui, gente, restinho de linha. Sabe aquela sobrinha que fica, que você não sabe o que vai fazer, porque não dá para fazer quase nada? Então, eu guardo para fazer esse tipo de trabalho. Que vai um pouquinho a linha, coisinha simples, para não precisar abrir um novelo só para isso. O quanto foi de fio aqui? Não foi um inteiro para nada, tá? Então, tudo sobrou bastante. Onde eu usei mais cores aqui, com essa verdinha, sobrou linha. Sobrou linha a cor de pele, sobrou linha de cabelo. Vocês sempre falam, ah, você não fala a quantidade de fio. Gente, porque eu uso coisa que eu já tenho aberta. Tá? Então, eu sempre tenho um de reserva quando eu vou fazer algum projeto. Mas eu não fico com sobra de fio. Eu uso o que já está começado. Mas aqui, como era novelo novo, eu sei falar para vocês. Olha, não vai. Mais de um, tá? E aqui, por experiência própria, também não vai. Cor de pele vai sobrar bastante. Então, é isso. Agora, vamos para o material. Ah, olhinhos com trava número 15, enchimento, alguma coisa para fazer a sustentação do pescocinho. Eu uso cabo de escova de dente e fica bem firme. Veja, eu estou chacoalhando a boneca e a cabeça está bem firminha, tá? Então, é uma super sugestão. Além de dar uma vida maior para esse plástico, para ele não ser descartado na natureza, ele serve como uma sustentação magnífica. É um pedacinho de plástico mais rígido para os pezinhos e é isso. O demais é agulha de tapeceiro, agulha de crochê, tesoura, marcadores de ponto. Aquilo que a gente sempre usa. E agora, vamos à lista de material para a versão cor de rosa, tá? Aqui, eu só usei a eco amigurumi na saia inferior. Eu usei a cor branca aqui na saia inferior. O restante foi toda com amigurumi círculo. Então, vamos lá. Comecei aqui pelas perninhas com off-white. Depois o colã no rosa quartzo. A saia inferior aqui na eco amigurumi branca. Cor da pele, eu usei porcelana e cabelo preto. Detalhe dos olhinhos em preto e branco. E o cabelinho, né? Não, cabelinho eu já falei. Os olhos é tamanho 15, enchimento. Também uma sustentação para o pescoço. Também está com cabo de escova de dente. Gente, a gente está trocando cabo de escova de dente aqui fácil em casa. Vou lá, troco, uso o outro e coloco outra no lugar. É bom que a gente está sempre renovando a escova, que isso é super importante também. Então, estão aí a lista de todo o material utilizado. Tanto para verdinha, quanto para cor de rosa. E não vai muito fio aqui também, gente. É quase, como eu falei, a mesma pegada do outro. Não vai muita coisa. Sobra bastante. Onde eu usei bastante cor. Este novelo eu tenho aqui para falar para vocês. Foi nessa rosa quartzo. Sobrou tudo isso aqui ainda, tá? Então, não vai muita linha para fazê-la, não. E assim, se você não tiver uma segunda cor, você pode fazer com a mesma cor aqui embaixo. Só para dar um volume maior para a saia também. E aí, você economiza mais um pouco de linha aí. Então, é essa a lista de materiais. As crianças estão que estão hoje. Está todo vapor, mas vamos lá. Estou aqui com as minhas meninas para dizer para vocês como vai ser a distribuição dessa receita, tá? Então, deixa aqui. Pronto. São muito fofas, né? Vamos lá, gente. O PDF já está disponível para venda. Você encontra o link aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Para adquirir é muito simples e você pode até parcelar em duas vezes, tá? Aliás, todas as receitas do canal você pode parcelar em até duas vezes. Vamos lá, ele está com preço de 35 reais e nele você vai encontrar alguns links no decorrer do processo de confecção do PDF. Você vai encontrar alguns links que vão te direcionar para partes específicas do corpinho. Não tem o vídeo da boneca completa, tá? Por isso é que ele está um pouco mais barato do que a Maria Giulia. A Maria Giulia, você ao adquirir o PDF, você tem o vídeo dela confeccionada inteirinha. Nesse aqui não. Nesse aqui ele está um pouco mais barato porque você tem partes específicas do corpo para ajudar você via link e via vídeo. Outra forma de distribuição é pelo canal de membros, tá bom? No canal de membros você vai ter a receita completa em vídeo da Maria Angelina, que já tem lá a Maria Giulia. E é uma forma de eu agradecer as pessoas que se tornaram membros. Gratidão por confiarem no meu trabalho, por valorizar o meu trabalho. Fico feliz demais. Então está aí mais essa bonequinha para vocês confeccionarem comigo. E se você ainda não é membro do canal, olha, vale super a pena, tá? Tem ali a Maria Giulia, agora vai ter a Maria Angelina, essa fofura aqui. E como a gente sempre fala, precisamos valorizar o nosso trabalho, tá? Tenho aí no canal vários trabalhos gratuitos, bonecas lindíssimas para você fazer. Mas chega uma hora que eu preciso também ter uma troca maior por essa disponibilização. Então algumas receitas sim serão pagas. E é isso, gente. E eu fico muito feliz por quem confia também e valoriza o meu trabalho. Ou adquirindo um PDF ou se tornando membro do canal. Gratidão imensa a cada um de vocês. Então é assim, tá? Tem aqui os links abaixo, tanto para se tornar membro do canal, que é um preço de um novelo, tá? Por mês. Ou então adquirindo o PDF. Bom, acho que era esses os recados que eu tinha para te dar. E te aguardo daqui a poucos dias, momentos, minutos para fazer aqui a Maria Angelina comigo. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.